E aí galera do YouTube, beleza aqui? Eu falo que você vai fazer mais um vídeo, das vezes, é, não é um vídeo muito comum, mas sim, é, eu quero agradecer a vocês, não agradecer, nossa, como uma merda, é, hoje esse vídeo é especial de Halloween, como eu não pude fazer muita coisa, eu vou gravar uma gameplay, pra quem não sabe, eu publiquei meu bop, que eu vou tá formatando, né, o PC, então, eu vou, eu já tinha feito um modpack há muito tempo, Aliás, esse mês ainda, do inicio, que é o Fearcraft, então, eu vou deixar o download pra vocês, e eu vou de pegamento de terror, de wordcraft, tem mods, tipo, mods, tudo, assaltador, slayder, essas coisas, limbo, então, eu espero aí que vocês gostem, espero que vocês jogam, beleza? Então, só isso aí, pra avisar, e obrigado aí pelo feedback e tudo, canal dos inscritos, então, falou!